Estamos aqui na Hidracom hoje, com o Ailton, Luiz, pessoal da Hidráulica Tropeiro também, Jarbas. A gente está vindo aqui hoje para dar uma explicaçãozinha de como fazer uma instalação ideal na torneira elétrica. Primeiro ponto, é importante que tenhamos a instalação correta, que são de 4mm para 6mm, as pontas preparadas, receber o estanho para a colocação de conector. Lembrando que existem vários conectores no mercado que não são normatizados, eles precisam ser bem, o cliente precisa lembrar bem disso, para que não haja problema com fuga de corrente. Esse processo é muito importante para toda a instalação de chuveiro, torneiras elétricas, não usar plug, que não é correto. Torcer, bem torcido o fio, cortar o fio na posição correta. Aproximadamente meio centímetro, retirando o excesso de pontas. Não deixando essa ponta chatinha, porque ela vai se abrir. Essa é a forma correta. Obrigado. O que é isso?